Olá, bom dia a todos! Eu me chamo Marivaldo. Pessoal, nesse vídeo eu quero falar a respeito da votação de ontem. A votação da PEC, a PEC da transição, né? Que libera aí o crédito para os pagamentos do Auxílio Brasil, Bolsa Família, né? A partir de 2023, com a manutenção do valor de 600 reais. A votação foi ontem. Pessoal, acabou aí quase meia-noite, foi meia-noite, eu tô com cara de sono retado aqui, porque acompanhei essa sessão. Pra estar informando a vocês o que foi decidido lá, né? Na Câmara dos Deputados. Também, pessoal, ontem teve outras votações. Votações importantes, importantes. Por isso que eu digo, vocês precisam acompanhar as votações na Câmara dos Deputados, no Senado, lá no plenário todo, no Congresso Nacional em si. Ontem houve uma votação, pessoal, que eu inclusive passei a notícia ontem pra vocês, de aumento de salário dos parlamentares, que eu nem sabia que estava pautada essa votação. Foi pego de surpresa pra mim, pra mim pelo menos foi surpresa. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que ontem foi votado o aumento dos parlamentares e foi aprovado? Claro que eu nunca vi dizer que uma votação de aumento de salário parlamentar não fosse aprovada. E outra, é uma coisa extraordinariamente rápida, nunca vi tão rápida como é uma votação de aumento de salário de parlamentar. E foi isso que aconteceu ontem, lá no plenário da Câmara dos Deputados. Eu estava aqui assistindo a sessão, claro, interessado na votação da PEC, e de repente, me deu vontade de tomar um café porque estava votando os requerimentos, o requerimento não sei, mais de 10 requerimentos, tanto requerimento é esse. Eu saí, fui na cozinha, fiz o café, preparei o café do Nicola, dei a Nicola, pra quando eu voto, resumo da votação do aumento do salário dos parlamentares. Que aumento de salário? Que votação foi essa que eu não vi? Claro, perdi esse tempinho. O tempinho que eu perdi lá no café foi o tempo que votou. É, pessoal, coisa rápida da desdrama, o deflete. Passou que você não viu nem fumaça, nem a placa, eu anotei. Não deu tempo anotar nem a placa. É, de rápido que foi. Aí, eu continuo assistindo pra saber o que foi votado, que foi decidir nessa votação de aumento de salário, que eu não sabia, fui pego de surpresa, acho que vocês também foram pego de surpresa. E aí, aumentaram o salário de deputados, senadores, presidente, vice-presidente e dois ministros. Exatamente isso. É, a partir de 2023, já vão começar? Presidente Luiz Inácio, Lula da Silva, já começa com aumento de salário, vice-presidente também. É, lasqueira no caminho da feira, dia de sexta-feira. Coisa boa, hein? E o aumento do salário mínimo, já decidiram? Decidiu nada. E não deu outra, não decidiu. Não sabe-se como vai ser a porcentagem. A porcentagem deles foi boa. Chegou a 26%. Dá o mesmo 26% de aumento de salário? Dá nada. Aí vai aumentar a inflação. Vai furar o teto de gasto. Mas o aumento de parlamentar não tem nada disso. Nem gera inflação, nem fura o teto de gasto. Não é isso? Não, você é doido falar isso. Meu Deus, isso é um crime falar isso, hein? Pessoal, por favor, acompanha esse vídeo com muita atenção. Dá até o final. Também, já que vocês deram presente a eles de aumento de salário, me dá um presente. Hoje, 21 de dezembro, quarta-feira, se inscreve no canal. Vamos lá, não custa nada. Não vai gerar uma inflação. Não vai furar o teto de gasto. Você se inscrever no meu canal. Por que não fazer isso? Eu agradeço. Que Deus abençoe a todos vocês. E vamos para a informação da PEC, primeiramente. A PEC ontem. Meia-noite. Eu acho que foi mais ou menos. Eu não me lembro que eu estava com o zóio. O pessoal estava botando palito no zóio, porque eu durmo cedo. O meu zóio estava... Eu durmo cedo, né? E aí eu assisti a sessão, achando que ia decidir tudo ali mesmo. Não decidiu, não. Votou o primeiro turno. 331 a 168 votos contra. Mas falta ainda alguns destaques a ser votado para finalizar o primeiro turno. E votar o segundo turno ainda hoje. Porém, houve mudança no texto. Mudou o texto da PEC. E aí, Marivalda, a mudança do texto, o que é que acontece? Vota para o Senado Federal essa votação. De novo, mas pelo que eu ouvi falar, os rumuninhos lá por trás dos bastidores, que tudo decidirá esta semana. Então, esta semana, tudo vai ser decidido. Vai ser resolvido tudo esta semana. Não se preocupe. Pelo menos foi o que eu ouvi falar. Então, após a votação de hoje, imediatamente será... Já foi até comunicada já ao Senado. Vai ser enviado ao Senado o texto para que seja votado lá no Senado. E após a votação, promulgação. E ainda bem que é promulgação. Imagina se fosse sanção do presidente. Imagina o presidente atual, onde é Bolsonaro. Bolsonaro ia sancionar? Então, jamais ele ia vetar. Então, como é para poder promulgar? É o próprio Congresso Nacional que faz isso. Garantido, certo? Como também já estava garantido. Porque também a mudança que houve é o seguinte. Está previsto para ser dois anos fora do teto de gastos. Não é mais dois anos. É um ano fora do teto de gastos. Coisa que já foi resolvida pelo ministro Gilmar Mendes. Né? Só que a decisão do Gilmar Mendes, o plano B, como eles estão chamando, da medida provisória para liberar o crédito extraordinário, eles não querem. É plano B, diz que é o plano A. Mas por que o plano A é diferente do B? O A libera bilhões? O B não. O B só libera o dinheiro para o Auxílio Brasil, Bolsa Família. É, mas o plano A não. O plano A libera aquele número lá que tem não sei quantos zeros. Pensa quantos zeros tem 200 bilhões. Fala aí que eu não sei. Quantos zeros tem 200 bilhões? Comenta aqui abaixo do vídeo. Quem souber, diga aí. Fala aqui. Quantos zeros tem 200 bilhões? Então é esses zeros todos que eles querem. O cheque branco, a liberação desse recurso. Certo? Então o plano B, eles não querem nem sonhar com o plano B. Exatamente. Mas vão conseguir sim. A PEC praticamente está aprovada, como eu já sabia disso. Certo? Vai haver a votação do segundo turno. Vai ser aprovado. Vai ser enviado ao Senado. E vai ser aprovada também a mudança do texto. Enquanto o final, final de ano chegando, recesso chegando. Eles vão trabalhar aí até a votação dessa PEC hoje. E amanhã ou até sexta-feira. Depender porque vai para o Senado. Então os senadores, eu acho que vão trabalhar um pouco mais. Para decidir isso aí. Eu acho que os deputados devem terminar as sessões hoje. Devem encerrar os seus trabalhos hoje. Mas o deputado também pode ser encerre hoje. Isso também dá tempo, pessoal. Se eles quiserem votar tudo hoje, vota. Até lá no Senado. Certo? Mas pode ficar para amanhã. Pode ficar até sexta-feira, que é o prazo máximo que eles têm para votar tudo isso. Certo? Então, definido. Certo? E como é que fica o empréstimo? Pessoal, o empréstimo deve continuar. Com certeza. Eu acho que continua. Deve haver modificações nesse empréstimo. Com certeza. E o Auxílio Gás e Marivaldo continuará? Com certeza continuará. Pode haver modificações também. É evidente. Então vai ficar assim. Um ano fora do teto de gasto. O Bolsa Família ou Auxílio Brasil. Sei lá como é que vai ficar. 600 reais. 150 por criança. Que também não sei como vai ser 150. Se é só criança até 6 anos. E as demais crianças como é que fica. A gente não sabe. Isso tudo vamos saber a partir do dia 2 de janeiro. Quando será publicado, editado, as medidas provisórias, regulamentações e essas coisas todas. Mas diz aí que o grupo de transição do governo vai manter tudo como dantes no quartel de Abrantes. Pelo menos pelos primeiros 100 dias de governo. Depois virão tudo aí, pente fino, bloqueios, cancelamento, pererica, caixa de vós, essas coisas todas. Mas vamos saber melhor depois. Certo? Vamos saber melhor depois. Então deve continuar tudo como dantes no quartel de Abrantes. Por enquanto, em janeiro mesmo deve estar. Todo mundo que receber em dezembro estará recebendo em janeiro. Beleza? E o aumento mais, mas como é que ficou o aumento lá dos parlamentares? Vamos lá. O aumento do parlamentar mesmo. Deus do céu. Pensando, estava até pensando aqui. 33 mil reais. A despesa de parlamentar é muito alta. Mas ele tem o que de despesa? Vamos ver aqui o que é que um parlamentar gasta o dinheiro. Aluguel? Não paga. Não, não paga aluguel. Não paga. Motorista? Não paga também. Não paga motorista, né? O carro? Também não paga. Combustível? Ah, não paga combustível também. A internet? Não paga internet. Poxa. Mas compra, compra, comida, alimentos, paga? Não paga também. Deixa eu ver, rapaz. Não paga aluguel, não paga carro, não paga combustível. Não paga, não paga. E o segurança? Também não paga a segurança. Ah, os paletó. Também não paga paletó. Agora que eu lembro que o paletó que paga é agente também. Ah, já sei. O computador, o notebook, ele também não paga. Tem auxílio notebook também. Nós top. Ah, eu não sei. Não sei o que eles pagam. Paga o que mesmo? Então o salário do parlamentar serve para quê? Não paga, né? Não paga aluguel, não paga carro, não paga combustível. Não paga aluguel. Dizem que tinha, não sei se ainda tem, auxílio mudança. Até o auxílio mudança tinha ou não, ou ainda tem. Tem mais privilégios aí, eu não sei. Pessoal, comento aqui abaixo do vídeo quais os privilégios, as regalias que os parlamentares têm. Porque eu não estou vendo aqui e tentando identificar onde eles vão gastar o dinheiro que eles recebem. Porque se ele não paga aluguel, não paga o carro, não paga combustível, paga a viagem, será a viagem de avião? Não sei. Eu acho que também não paga. Ou paga algumas, outras não. Eu não sei como é que funciona isso. Mas eu sei que eles gastam muito pouco. Porque tudo que paga é nós, o povo. Eita salários e um livro de imagem. Agora o povo paga o quê? Ah, o povo também deve ter o privilégio. Então o povo recebe R$ 1.200, paga aluguel, paga água, paga luz. Sim, rapaz, o povo está lascado. Paga o quê mais? Paga tudo. Ah, mas sobra o dinheiro. Depois de pagar tudo, sobra dinheiro para comprar uma placa de ovo. E fazer o quê? Um churrasco. Um churrasco de ovo. Não tem picanha, mas tem ovo. Um churrasco de ovo. Pessoal, eu vi receita de ovo no espeito. Vejo aí, mano. É isso aí, pessoal. Brincadeira tem hora, né? Brincadeira tem hora. É isso aí. Valeu, pessoal. Me dá um presente aí também. Se inscreve no canal aí, vocês aí. E vamos ver a luta que vai ser para aprovar o salário mínimo. Vocês vão ver. E vocês vão ver. Aprovar o deles no piscar de zói. Meu zói estava piscando. Piscou duas vezes. Aprovado o salário dos parlamentares. Aumento. E o salário mínimo. Estão discutindo ainda. Será que vão dar os mesmos 26% que deram para eles? Tomara que dê. Pelo menos isso. Vai dar nada. Se der 5%, 6%. Se der 10%, já é uma glória. Mas 26%? Hum, hum. O joinha, o like, eu gostei. E vamos lá. Pessoal, hoje eu estarei acompanhando a sessão que está prevista para as 10 horas. Claro que tem outras votações mais. Mas não se preocupe. Está aprovada a PEC. Ficará falando do teto de graça só em 2023. Em 2024 é outra luta para manter os 600. Outra coisa a mais. Certo? Então, 2023 garantido. 600, 150 e tudo mais. Valeu? Isso aí. Um bom dia. E que Deus abençoe a todos vocês.